Dito, como foi essa visita aqui à pediatria do Hospital de Cravo? Olha, João, é sempre gratificante participar desses momentos. Sabe que pode marcar uma vida de uma criança e ele também ter um ano a mais para se recuperar. Eu sempre que venho aqui, digo que sou privilegiado de estar dando um abraço também. Isso é daqui fortalecido. As crianças às vezes não dão uma palavra, mas só pelo olhar deles a gente vê o tamanho da felicidade e o que a gente proporciona para uma recuperação. O que a gente pede é que Deus abençoe e que eles possam sair dessa situação que não é fácil. E é um momento especial na semana do jogo mais importante do ano para o Campinense? Sim, é um jogo importante. Esse motivo aqui é gratificante. É um momento marcante tanto na vida deles quanto para a nossa. E na semana positiva de um possível, se assim permitir acesso, é uma motivação a mais para nós. Qual foi o fato que chamou a atenção na sua visita hoje ao Hospital de Cravo? Ah, João, sempre que eu venho aqui eu me surpreendo com o tamanho da organização, com o tamanho do cuidado de todas as pessoas. E o mais importante que a gente se sente mais feliz é, toda vez que eu venho aqui, a quantidade de crianças, né? Dessa energia eu sou mais feliz. E também a parabenizar a todos que fazem o trauma aqui, a organização, que é super importância que o ambiente limpo, pessoas que trabalham com alegria. Isso que me alega mais é que cada vez que eu venho aqui no trauma.